Olá meu querido Coutinho estou aqui fazendo esse vídeo para você especialmente para você para falar para você que saiu o meu curso mais novo de vendas o raivendas online para você que já deve ter feito até o meu curso raivendas presencial agora você vai poder a comprá-lo online e esse curso do raivendas para quem é é para você que quer alavancar a sua vida financeira alavancar as tuas vendas e entender um pouquinho sobre vendas como vender o que você precisa qual é o caminho quais são as ferramentas do coaching que vai poder te auxiliar a alavancar o seu salário alavancar a sua vida financeira é um curso que eu preparei as melhores ferramentas de vendas as melhores programações de vendas para você poder aí alavancar as suas vendas então a dica que eu dou é que se você quiser alavancar suas vendas tem um curso para você que é o raivendas online que tem ótimas ferramentas para você atingir aí o teu sucesso em vendas ok espero que você aproveite qualquer coisa você que já já é a nosso cliente cliente da rai master sabe a qualidade dos nossos produtos com certeza você tem aí uma condição especial então se você se interessou pelo curso raivendas online entre em contato com a gente que vamos fazer aí uma oferta bem bacana para você tá bom abraço tchau tchau